A história de Jesus curando a mulher enferma nos ensina uma poderosa lição sobre libertação. Assim como as costas encurvadas da mulher foram curadas após longo sofrimento, também podemos nos erguer e ser libertos de nosso sofrimento. Pelo toque de cura de um Salvador amoroso. Jesus ensinava em uma sinagoga no sábado. Quando uma mulher severamente deformada chama sua atenção. Ela sofreu por 18 longos anos neste estado debilitante. Devido às suas costas encurvadas, a mulher era incapaz de se erguer. E não só a olhavam literalmente de cima, como figuramente também. Antigamente, as pessoas viam as enfermidades como consequência da desaprovação de Deus devido ao pecado ou indignidade. Lucas afirma que a mulher sofria de um espírito de enfermidade. Que poderia apontar algum tipo de deficiência mental ou espiritual. Também poderia significar que ela sentia vergonha ou estivesse em depressão devido ao seu corpo imperfeito. Infelizmente, havia um naquela sinagoga lotada, que não desprezaria essa mulher. Jesus a viu no meio do povo e a chamou até ele. Corajosamente, ela se desloca entre os que estão ao seu redor. E com o seu corpo imperfeito vai a Cristo. Ele, então, estende a mão para tocá-la. Os homens judeus não costumavam tocar em mulheres sem ter algum parentesco, temendo que isso pudesse torná-los ritualmente impuros. No entanto, ao impor sua mão sobre ela, ele diz Mulher, estás livre da tua enfermidade. A palavra original aqui era solta, que significa ser liberta ou libertada. Imediatamente, pela primeira vez em quase duas décadas, ela foi capaz de se erguer e ficar em pé. Os líderes judeus não foram impressionados. Imediatamente criticaram a Jesus por realizar esse milagre no sábado. Embora Jesus não tivesse quebrado a lei, ele havia quebrado o que era conhecido como a Torá Oral. Durante os anos, a liderança construiu uma barreira, com uma cerca em torno das leis de Deus, com uma série de tradições culturais ou regras, na tentativa de impedir que não guardassem os mandamentos. À medida que essas barreiras se tornavam cada vez mais restritivas, distanciavam as pessoas do verdadeiro propósito da lei, escondendo-as de sua visão. Jesus expõe a hipocrisia dessas supostas leis, apontando que o verdadeiro propósito do sábado fora perdido. Ele ensinava que este dia santo foi reservado para a obra do Senhor. É um dia para celebrar a criação, lembrar da libertação, servidão no Egito e louvar a Deus. A mulher foi revigorada espiritualmente, assim como todos os outros curados. Que dia melhor para ser curado do que no dia do sábado? Jesus declara, Hipócrita, no sábado não desprende sua manjedoura a cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva para beber? Se até mesmo os judeus podem dar águas aos seus animais no sábado, por que esta mulher não poderia beber água viva e ser curada? Como apropriado que após ser curada, ela glorificaria o Senhor, porque especialmente neste dia demonstramos nossa devoção ao Altíssimo. Ao estudar as Escrituras, obtemos uma melhor compreensão deste relato, examinando seu contexto. Com isso em mente, vamos considerar o que Jesus ensinou, imediatamente antes e depois de sua cura milagrosa dessa mulher. Pois adicionará uma ideia melhor desses eventos. Antes da cura da mulher, Jesus contava ao povo da sinagoga a história de quando a torre de Siloé desmoronou, esmagando 18 pessoas. O mesmo número em anos do sofrimento dessa mulher, assim como estas pessoas morreram sem culpa por isso, essa mulher também não fez nada de errado para sofrer dessa enfermidade. Ao relacionar essas duas histórias, podemos aprender que, até mesmo coisas ruins podem acontecer a pessoas boas. quando a mulher consegue ficar em pé novamente? Jesus faz algo notável. Ele a chama por um nome que aparece apenas uma vez na Bíblia, filha de Abraão. Os judeus viam Abraão como o maior dos patriarcas, e que as bênçãos prometidas vieram através dele, devido a sua fidelidade e de Sara. Jesus certificou de que aqueles que estavam na sinagoga naquele dia entendessem que, apesar de como haviam, o Senhor enxergava seu verdadeiro valor e divindade. Mais adiante, no capítulo, Jesus compartilhou dois parágrafos curtos, um sobre o grande mostarda e outro sobre o pão levedado. Ele explica que mesmo a menor das sementes pode se tornar uma árvore. Mesmo um pouco de fermento, quando adicionado à farinha, aumentará a massa e produzirá grandes pães. Provavelmente, ele compartilhou essas parábolas, para ajudar o povo a ver a grande importância dessa mulher. E, de cara, um de nós como filhos de Deus. Possivelmente, após anos, as pessoas desconsiderassem o que ele poderia fazer. No entanto, nela havia uma semente, que, embora pequena, continha o que Pedro chamou de a natureza divina. Ninguém deveria considerar o potencial divino dessa mulher. Ela passara 18 anos olhando para baixo. Sua visão míope e ilimitada teria focado nos pedregulhos, a epoeira do chão junto a seus pés. Agora, seu campo de visão for ampliado, e ela poderia olhar diretamente nos olhos de outras pessoas. E essas pessoas poderiam novamente ver a luz de Cristo em seus olhos, e o fato de que ela sempre pôde aperfeiçoar aqueles ao seu redor. Apesar de suas dificuldades. No mundo em que vivemos hoje, podemos sentir presos em cativeiro, aleijados com sentimentos de indignidade, tristeza, depressão e ansiedade. Podemos não perceber nosso próprio valor, ou se sentir fracos sem conseguir se erguer. Podemos comparar os corpos dados a nós por Deus com o que o mundo nos diz ser a perfeição. Pode ser mais fácil olhar apenas para o chão e deixar de ver o majestoso céu azul em cima de nós. Podemos nos perguntar se somos de alguma forma indignos, ou que não somos amados por Deus quando nossas próprias torres de Siloé caírem, nos esmagarem e aprisionarem. Mas, como essa mulher encurvada, também temos o potencial de ser magníficos. Podemos nos erguer sabendo que somos filhos de nosso Pai Celestial e participantes do convênio de Abraão. Jesus sempre vê nossa verdadeira divindade. Não importa onde concentrarmos nosso olhar. Com tantas exigências de nosso tempo e atenção, Deus nos deu um dia a cada semana, o dia do Senhor, para nos concentrarmos nele e fazermos sua obra. Ele nos chama para ir até ele, para que nossos espíritos possam ser elevados, revigorados e sãos novamente. Ele quer que sejamos livres do que nos prende. E então, como essa mulher curada pelo toque do Mestre, também poderemos louvar e glorificar o nome de nosso Senhor e Salvador. Sim, Jesus Cristo. Até a próxima. Obrigado.